A madeira a gente já tinha cortado no mato. Então pessoal, já é meio-dia. É meio-dia e meio, eu acho. E eu vim para começar a fazer o almoço. E eu queria mostrar aqui para vocês o que sobrou das sementes do feijão guandu. Eu vou cozinhar. Vão vendo o que vai dar. Olha, ele fica bem inchadinho. Ele é bem pequenininho, tipo uma lentilha. Mas eu coloquei ele de moro ontem à noite. E aí ele já está bem inchadinho, com mais aparência de feijão. E agora eu vou escorrer ele, lavar bem e vou colocar para cozinhar. Acho que uns 20, 25 minutinhos na pressão. E depois eu conto para vocês se é gostoso, como é que é, porque eu nunca provei. Como ele é uma planta perene, né? A princípio, pelo que dizem, a muda dura 4 anos. E aí a gente vai ver como é que é mesmo. Se é gostoso, se parece feijão. Mas a princípio deve ser, né? É um grão como os outros. Parece gostoso. Eu vou cozinhar. Depois eu conto para vocês. E o tempo por aqui continua fechado. Foca. Ó. E eu lavei algumas roupas. Agora eu vou estender as roupas. Depois eu vou preparar o chimarrão e preparar o almoço. Então, pessoal, aí ficou pronto o almoço. Aí o feijão guandu. É basicamente parecido com o feijão normal. O gosto é parecido, não é bem igual, mas é parecido. Só não consegui engrossar o caldo dele. Mas eu temperei aí com alho. E pimentão. E sal. E tá bem gostoso. Vamos comer. Um arrozinho integral com açafrão. E aqui um aipinzinho. Ó. E eu fiz a farofinha para colocar em cima. Fazendo uma releitura aí da farofa típica. Que é com bacon. Aqui é com... Salsicha. Ou melhor, linguiça. Vegetal. Cebola. E farinha de mandioca. Bem gostoso. E daí uma saladinha de couve-flor para arrematar aí. E nós poder almoçar. Quem aí tá com fome? Quem que tá na mesa. Então, pessoal, eu só queria mostrar para vocês como ficou pronto aqui o canteiro. As mudinhas também pequenininhas. Por isso não dá muito para enxergar direitinho elas. Mas são alfaces crespas, alfaces americanas, rabanetes. Mandando mais. Vou lembrando aí e falando. Também tem rúculas aí no meio. Tem radites. Esses grandinhos aqui no meio são quiabos. Eu nunca vi ninguém produzindo aqui. Também não conheço ninguém que produza. Eu sei que ele é mais comum em outros estados do quiabos. Mas eu plantei aí para ver o que vai dar. Aqui é... Este pequenininho é uma couve. Couve cali. Do lado aí cenouras. Ali também. E...